Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nem todo mundo me conhece, mas eu sou um jovem de 23 anos de idade que pôde conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Hoje sou um cristão que busca a presença de Deus, que procuro viver nos caminhos do Senhor, dentro daquilo que sou capaz de fazer. Mas também fui uma pessoa do mundo, onde a alegria era festas, baladas, rodeios, para alegrar meu coração. Coisa que no mundo eu não achei, eu pude encontrar na presença de Deus. Refrigério e graça para minha alma. Hoje alguns que acompanham o meu canal no YouTube, vem galinha, vem gado, vem eu mexendo com gado, andando a cavalo, laçando, raiando com os boi. Mas logo após que eu comecei a servir a Deus, eu sofri um acidente e fraturei o braço esquerdo, fratura exposta. Quase perdi meu braço esquerdo, quase perdi os movimentos do meu braço, sendo que o médico falou para mim um dia, logo quando eu machuquei, que ele pediu para mim movimentar o braço e eu não movimentei. Ele falou, é, pode ser que tenha alguma coisa séria aí, pode ser que seu braço nunca mais volte a mexer. Aquilo me desesperou, me angustiou, porque quando eu machuquei meu braço, faltava exatamente 10 dias para mim fazer 18 anos de idade. E fiquei ali 10 dias no hospital internado, até que viesse passar pela cirurgia para que colocassem os parafusos no meu braço para poder unir o osso partido. E quando eu não movimentei o braço, ele falou que podia ter alguma coisa mais séria ali, algum nervo rompido, alguma coisa, e aquilo me desesperou. Porque nos dias que eu estava internado lá, ansioso para que viesse logo a cirurgia, ele falou que precisava de dois médicos para me operar. Um ortopedista para o osso e um médico que eu não lembro o nome para fazer cirurgia em nervo, caso algum nervo meu estivesse rompido. E logo após tudo isso acontecer, ele estava me contando que quando ele abriu meu braço para operar, o nervo que ele achou que estaria rompido dentro do meu braço estava coxado no meio daquele osso quebrado e intacto, pela graça de Deus. Mas por causa do trauma, da machucadura, meu braço com o tempo sem movimentação. E ele me fez submeter a um exame para saber se meu braço ia voltar ou não se movimentar. E ele repartiu as possibilidades do meu braço em três questões. E uma possibilidade que dentro de seis meses, a dois anos pudesse voltar a se movimentar. A outra que se tivesse algum nervo rompido, eles emendariam. E a terceira, que o meu braço nunca mais voltasse a mexer. Se tivesse desligado da coluna. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu conheci um rapaz aqui da minha cidade, que ele sofreu um acidente e os nervos do braço dele todo foram desligados da coluna. E ele ficou com o braço perdido. E aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a blasfemar contra Deus. A falar para Deus que eu não tinha pedido para nascer e que para Ele resolver isso. E que se meu braço não voltasse a mexer, eu tiraria minha própria vida. Porque já não fazia mais sentido para mim viver nesse mundo. Meus pais católicos e eu novo na fé, começando a servir a Deus. E o tempo foi passando. E aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento. E se continuavam. Até que um dia eu tomei a decisão na minha vida, descendo uma rampinha ali em casa, ali em um barranco. Falei, em nome de Jesus, meu braço vai voltar a ser o que era. E eu fui perseverando. Depois de três meses, eu comecei a fazer fisioterapia. Enquanto eu estava deitado, ouvindo um louvor de Deus, meu braço começou a se movimentar. Eu conseguia puxar ele para cima. Mas não conseguia empurrar ele para baixo. E comecei a fisioterapia. Fui fazer o exame lá que o doutor pediu. Que o cara ia colocar umas agulhas. O médico ia colocar umas agulhas no meu nervo. E ia aumentando a proporção de choque. Para ver qual deles respondiam aquilo. E foi fazendo os processos, o processamento dos exames, o processo. E foi. E foi indo, foi indo. Meu braço foi respondendo. Só que chegou num, que era o que movimentava a mão para cima. Fazia joia, dava tchauzinho. Esse estava muito fraco. Muito fraquíssimo demais. E ele olhou para mim e falou assim. Viu? Seu braço está normal, vai voltar a funcionar. Só que tem um nervo, que é o que levanta a mão. Que dá tchau, faz joinha, estica os dedos. Esse está muito fraco. Então pode ser que ele volte 40% ou 80%. Como pode ser que ele não volte nada. Você vai ter força na mão. Normalmente vai poder pegar a chave e tudo. Só que você vai ficar com a munheca para baixo. Munheca derrubada. Seu nervo pode ser que não volte a funcionar. Mas, se o seu nervo soltar um raminho e conectar a um nervo que está ligado na sua coluna, ele volta a funcionar. E hoje, para a honra e glória de Deus, meu braço funciona. Eu trabalho normalmente. Não sinto dor. E a minha vida continua a progredir com Deus. Mas, confesso que foi muito doloroso para mim esse processo. Eu não entendi. Eu sofri. Eu blasfemei. Eu murmurei. Só que, em menos de seis meses, quando faltavam pouquinhos dias para fazer os seis meses, que o médico havia determinado após eu começasse a fazer a fisioterapia, faltando pouquinha coisa para os seis meses, eu entrei dentro do hospital ali para fazer o retorno com o médico. O médico falou para mim assim, pode parar com a fisioterapia, estou muito contente por você, seu braço voltou o que era. No momento que aconteceu aquilo com a minha vida, eu não entendi o propósito de Deus. Eu não entendi o que Deus tinha para fazer na minha vida. Mas o processo ali do retomar todos os movimentos no meu braço, essa fisioterapia, o trabalho ali, o carinho e a atenção do meu fisioterapeuta, que se tornou um grande amigo, um rapaz responsável, fez tudo ali para me ajudar dentro dos padrões daquilo que ele aprendeu. E o que era impossível aos olhos dos homens, Deus fez. E ele não fez por mim porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, porque eu peco menos, não, porque eu sou fraco, falho e pecador. Mas ele fez porque a graça dele nos abrange, o amor dele nos resgatou lá na cruz do Calvário. E passado aquele ano ali que eu me machuquei, foi em 2016, no ano de 2017 eu desci as águas Batimais, eu me batizei em Cristo Jesus. E hoje eu sou uma nova criatura, vivendo um propósito com Deus. Já vão fazer cinco anos de batismo já, que eu me batizei. Nesse processo desses cinco anos, passei por momentos de alegria, senti a presença de Deus, vi o monte do Senhor aceso, também passei por momentos que eu queria deixar o meu ministério, também passei por dias que eu mais pequei do que acertei, mas também passei por dias que cheguei na presença de Deus e orei e o meu coração descansou. A minha vida, posso resumir para vocês em uma vida que foi difícil para caminhar com Deus, uma vida onde eu precisei deixar muitas coisas para viver uma vida com Deus. Mas tudo o que eu deixei para viver com Deus, hoje faz sentido, hoje vale a pena. Tudo o que eu sofri até aqui, algumas crises financeiras, outras conjugais, outras conjugais, isso e aquilo, porque no ano seguinte eu vim casar em 2018, e já vai fazer quatro anos que eu estou junto com a minha esposa. Então, tudo foi difícil, processo, um em cima do outro. Mas hoje, pela graça de Deus, Deus me chamou para ser obreiro, trabalho na casa de Deus, recebo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus algumas vezes, e isso não porque eu sou bom, porque estudei até a sétima série só, não sei ler nem escrever direito, mas é a graça de Deus que se manifesta através de nossas vidas. Então, confia no Senhor, por mais que os propósitos de Deus não sejam de acordo com os seus, tenha certeza que o propósito de Deus é perfeito e agradável, e Ele sabe a hora certa de agir, de operar e de manifestar em Cristo Jesus. Amém? Que todos tenham um dia abençoado e feliz na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.